Olá, começando mais um Boletim de Notícias e hoje com o seguinte destaque Aumenta o número de pedidos de empréstimos e outros benefícios por parte de estudantes estrangeiros no Japão Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube, Seikatsu Magazine Japão e fique por dentro dos principais assuntos do país O Boletim de Notícias já está no ar A Prefeitura de Nah em Okinawa registrou um rápido aumento no pedido de empréstimos e também nos fundos de emergência por parte dos estudantes estrangeiros Por conta da pandemia do coronavírus, eles ficaram sem aulas e sem a opção de trabalho em tempo parcial Para piorar a situação, eles não podem retornar para suas casas já que o Japão está com as fronteiras fechadas com mais de 100 países De acordo com as informações do governo de Okinawa as solicitações de empréstimos especiais e pequenos fundos de emergência do país feito por estudantes estrangeiros aumentou rapidamente Isso porque eles estão sem aulas e com muita dificuldade de voltar ao trabalho em período parcial devido à influência do novo coronavírus No último dia 2, o Conselho de Bem-Estar de Naha realizou uma palestra de informações na Escola de Língua Japonesa da cidade sobre esses empréstimos e também os fundos existentes O pedido dos recursos oferecidos podem ser feitos para famílias que tiveram diminuição na renda por conta do Covid-19 Para os estudantes estrangeiros que não podem retornar ao trabalho devido à doença a ajuda financeira pode ser de até 200 mil ienes sem juros Este estudante de Nepal diz que trabalhava no Izakaya mas foi obrigado a ficar em casa por um longo período e que precisa de recursos para o cotidiano e para o aluguel Já este outro estudante disse que está com dificuldades financeiras do dia a dia Para este mês, ainda está tranquilo mas há preocupação com os próximos meses A queda na renda dos estudantes estrangeiros residentes em Naha gerou uma grande preocupação já que não podem retornar aos seus países O Conselho de Bem-Estar da cidade de Naha pretende continuar realizando sessões de informação voltada para os estudantes estrangeiros O boletim de notícias fica por aqui Lembrando que você pode participar do nosso programa através de críticas e sugestões Basta nos seguir nas redes sociais Nós estamos no Facebook e no Instagram como Seikatsu Magazine Japão Mais notícias do Brasil, do mundo e do Japão você confere no nosso portal seikatsumagazine.com Eu espero você numa próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus